Fala galera linda do canal Rolucassete, o canal para quem é louco por filmes. Hoje vamos fazer um conteúdo que vocês amam, vamos fazer uma lista, e uma lista que está facinho. Cinco grandes filmes, filmes cultos e filmes fodas, que estão disponíveis no YouTube para assistir de graça, dublado e em alta qualidade. Então bora para cinco filmes emocionantes. Se você gosta do nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho e bora crescer o conteúdo, que em breve tem muita novidade. O primeiro filme que vamos falar é o filme Dor e Glória, o filme mais recente do diretor espanhol Pedro Almodóvar, que fez vários e vários filmes. Dessa vez é um filme autobiográfico, que conta a própria história do Pedro Almodóvar, de quando ele era pequeno até quando ele é adulto, com seus problemas de ócio criativo, com a sexualidade dele sendo bastante explorada no filme, e os seus problemas com drogas. Então o filme é um filme realmente dramão e muito importante. Na fase dele como criança, quem interpreta a mãe dele é a Penélope Cruz, que é uma das queridinhas do Almodóvar. Então ela faz a mãe dele ali naquele começo do filme, onde ele está descobrindo a arte e um monte de coisas, está desenhando, está fazendo algumas coisas ali. E na fase adulta, quem faz o próprio Pedro Almodóvar é outro queridinho, um dos atores que mais trabalhou com ele, Antônio Bandeiras, fazendo o próprio Almodóvar. Muito legal o Antônio Bandeiras fazendo esse papel. E quando ele está adulto, tem o lance do ócio criativo, tem o lance do envolvimento dele com cocaína, que é um envolvimento muito forte. O Antônio Bandeiras conhece a fundo a história dele e consegue interpretar com maestria. O filme Dora e Glória é um filme muito interessante, para muitos fãs, é o melhor filme do Almodóvar, até por ser autobiográfico. Apesar que o Almodóvar tem muitos filmes bons e eu gosto de tantos outros antes, mas esse é um dos meus preferidos também. Outro filme que está disponível no YouTube em alta qualidade é o filme O Predestinado, um filme maravilhoso, que traz o Eton Hawking como protagonista. E esse filme é muito bom, um dia farei um vídeo explicando esse filme, porque esse filme tem muito a ser explicado. Um filme de ficção e um filme que mostra um suspense, com viagens no tempo, com bastante coisa. O Eton Hawking faz o papel de um dono de bar que conhece uma garota, que fala que vai contar a história mais importante que ele já viu na vida dele. E ele promete uma garrafa de bebida para aquela garota, para ela contar a história, e a história começa com várias reviravoltas. Ela vai contando toda a história de uma garota prodígia, que se envolveu com o rapaz, e aquilo mudou totalmente a vida dela. E depois o filme vai para o lance da ficção, ele muda muito o contexto, mas o legal desse filme também são as filosofias. O lance do cara correr sempre atrás da própria cauda, tem várias filosofias, o texto é muito maravilhoso, e o filme retrata coisas muito interessantes. É um filme que você tem que fazer PHD ali para entender tudo do filme, mas vale a pena se concentrar e prestar atenção, que é um baita filmaço. Destaque Perton Hall, que faz uma das melhores atuações da vida dele, porque durante o filme ele faz vários papéis, porque o personagem dele vai passando por algumas mutações ali, fazendo vários personagens no mesmo filme. E ele consegue tirar todos de letra, como um excelente ator que ele é, e um dos meus atores preferidos. O predestinado é filmão, tem uma hora e meia, curto, vale a pena, no YouTube, de graça, facinho, uma mão com açúcar. Outro grandissíssimo filme no YouTube para você assistir é O Sacrifício do Servo Sagrado. Para quem gosta de cinema cult, é um tiro, porque é o diretor Iorgos Lantimos, um diretor grego que fez muito sucesso com A Favorita, que teve várias indicações nas premiações, fez o filme Lagossa, também bem conhecido, Dente Canino, e Sacrifício do Servo Sagrado, também ele traz de melhor. Colin Farrell, que é um ator que trabalha bastante com ele, faz o protagonista, um cara que tem uma filha, um filho e uma esposa, e ele se envolve com um rapaz, no qual esse rapaz teve o pai, que era paciente do Colin Farrell, que faz um médico ali, que parece que foi negligente quando o pai dele faleceu, logo no começo do filme já conta isso, não é spoiler, e esse moleque vai querer uma certa vingança com o Colin Farrell, e o papel dele é meio bizarro, ter umas teorias por trás. Os filmes do Iorgos Lantimos, por ser um diretor grego, trata muito de mitologia grega, então o lance do Servo Sagrado, e outras coisas, fazem parte da mitologia grega, é um filme também que tem que tomar cuidado para entender tudo, mas é um baita filme, um dos melhores filmes a serem vistos, e está de graça no Youtube. Outro filme é o dramão Para Sempre Lilia, conta a história de dois amigos ali, Lilia é uma garota que a mãe dela se apaixona e abandona ela, vai morar aí uma vida melhor com o seu novo namorado, e ela fica ali numa espécie de subúrbio, vai morar com uma tia que não está nem aí para ela, e ela tem o Volodia, que é o amigo dela, que é o único ponto forte que ela tem ali para se apegar, e não se destruir, e vai contando a amizade dessas duas crianças aí, desses dois adolescentes, e ela também tem a esperança de uma vida melhor, e vai procurar isso, e um novo namoradinho também, procurar ter o mesmo caminho que a mãe dela, que conseguiu sair para uma vida melhor. Mas será que isso vai dar certo? Assista esse grande dramão, um filme gringo maravilhoso, que vale a pena você conferir, a dramaticidade do filme é muito importante, a fotografia é extraordinária, tem cenas dos amigos juntos que vão ser emblemáticas, e muita coisa vai ficar na sua cabeça, porque é um filme pesado e denso, no que se diz drama, então realmente vale a pena conferir essa obra-prima, tem um vídeo aqui com uma resenha um pouco mais ampla, sobre Para Sempre Vila, que vai ficar nos cards, e é um filmaço. E para encerrar, um filme do cinema argentino, e não tem como falar do cinema argentino, sem falar do grande Ricardo Darin, Ricardo Darin e o filme O Segredo dos Seus Olhos, do diretor Juan José Campanella, que é o diretor argentino mais famoso, ele fez esse grande clássico, que conta uma história ali de suspense policial, e o cara vai entender ali o que leva um serial killer a cometer os crimes dele, e como vão pegar esse cara, também é muito diferente. E o protagonista, com o Ricardo Darin, é muito bom, porque ele vai ter que ter várias sacadas, falar sobre futebol, sobre outras coisas, que vai fazer tudo, são peças que vão encaixar para descobrir quem é o cara ali, o assassino do filme. Então o filme tem essa dramaticidade muito grande, O Segredo dos Seus Olhos está em alta qualidade no YouTube também, e é um dos filmes argentinos melhor conceituados, se você pegar a lista, está sempre em primeiro melhor filme argentino de todos os tempos, e eu acredito que com Relatos Servagens, ele realmente faça parte dessa lista, e é um dos melhores filmes também do mundo, não só argentino. O Segredo dos Seus Olhos não tinha como não encerrar essa lista, porque realmente é um dos filmes de drama e suspense, mais bem aclamados e muito bem feito. Se você não assistiu, a chance é essa. No YouTube, de graça, todo mundo pode assistir, para quem não tem streaming, para quem não tem TV fechada, essas dicas vão ajudar muito. Em breve, trarei mais cinco filmes que estarão disponíveis no YouTube, facinho para ver. Valeu, galera!